Um litro de leite. Vamos colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar refinado, que é esse açúcar aqui. São dois ovos e duas colheres de manteiga. Vamos pegar essa manteiga aqui, que está bem mole, e vamos untar e farinhar essa forma também. Vocês estão vendo como essa receita é fácil? Ó, ó, ó. Está vendo como ela está bem líquida? Ela vai para o forno assim. Quando sair no forno, ela vai continuar indo um pouquinho mole, aí você tem que deixar esfriar, tá? Agora, a gente vai colocar o nosso bolo baeta por uma hora e meia no forno, numa temperatura de 180 graus, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele está com essas rachaduras aqui, ó, porque a receita tradicional você usa margarina. E eu, como não gosto de usar margarina, eu botei manteiga. Então, essas rachaduras aqui, elas apareceram por causa da manteiga, tá? Coloca um prato aqui em cima e ele cai aqui assim. Assim. E é assim que você serve o bolinho baeta. Bonito, não? Eu acho que ele está bom. Eu acho que ele está perfeito. Olha a textura como ele é macio, ó. Hum! Meu Deus. Muito bom. Está aprovado. Muito aprovado. Está parecido com o tradicional. Muito. 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 Muito.